O zagueiro Rodrigues pode ser comprado por um clube dos Estados Unidos. Informação lá do Jeremias Werneck é de que o Grêmio, obviamente, precisa de grana. A gente sabe disso. Precisamos de dinheiro, bastante. E uma fonte de renda de receita tradicional é a venda de jogadores, porcentagem e aquilo mais. E um jogador que não está em Porto Alegre pode ajudar a colocar alguns milhões nos cofres do clube. Antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês da ntgimportes.com.br. Vai lá e garante a tua camisa, frete grátis pro mundo todo. Tem cupom lá, no tag, que tu ganha 5% de desconto. Vai lá e garante a tua camisa, que eu tenho certeza que tu vai encontrar lá. Ah, não encontrei, no tag, a camisa, sei lá, do Manchester City, a modelo 3. Cara, entra em contato com eles, tem WhatsApp, tem Instagram, que eles te respondem e conseguem a camisa que vocês quiserem. Entra lá então, link no comentário fixado e também na descrição. Bora ver então o vídeo. Pra aliviar a situação financeira. E é o Tonhão Rodrigues, que está emprestado ao San José e Earthquakes. Acho que eu falei certo o nome do time, lá dos Estados Unidos. O Rodrigues está jogando na MLS, desde o ano passado, por empréstimo. E o Quakes pagou 500 mil dólares. Deixa eu até colocar na tela aqui. Ah, aqui, ó. Rodrigues pode render milhões. Rodrigues de milhões, hein? Rodrigues de milhões. Rendendo milhões, Rodrigão. Deixa eu colocar lá em cima. Tonhão de milhões. Tonhão de milhões. Então o Rodrigues pode render milhões para o Grêmio, porque é o seguinte. Deixa eu só colocar a imagem dele. Pra gente visualizar esse cara lindo, que é o Rodrigues. Tá aqui na tela. O nosso jogador. Eu até esqueci que ele tava no Grêmio ainda, que ele era do Grêmio ainda. Eu tinha até esquecido que o cara tava no Grêmio ainda. Então tá aí na tela o Tonhão. Pra quem não lembra desse rosto lindo, tá aí o Tonhão na tela aí pra vocês. O Quakes, então, pagou 500 mil dólares pra levar o zagueiro. E tem a opção de compra pelo Tonhão. Pra ficar definitivamente com o jogador. A opção de compra é de apenas de 700 mil dólares. Uma merreca. Vai lá, Quakes. Eu sei que vocês têm esse dinheiro aí guardado embaixo do colchão. 3,4 milhões de reais convertidos. Uma barbada. Pô, uma barbada, Quakes. Bora lá. Bora comprar esse jogador. Se o time ativar a cláusula, pagará em duas parcelas. A primeira em 2024 e a segunda em 2025. Olha que barbada. Mano, isso aí é... Mano, tu não acha negócio assim no ar nenhum. Em 2024 serão 500 mil dólares. E em 2026, 2025, desculpa, serão 200 mil dólares. O Grêmio estuda, então, a possibilidade de pedir pra antecipar esse recebimento. Pelo menos tentar isso. Mas pro Grêmio conseguir antecipar, né? Pra ser antecipado esse valor, o Grêmio vai ter que ser comunicado aí pelos dirigentes que estão nos Estados Unidos sobre a decisão de ficar com o Rodrigues. Então, vai ter que ser decidido ainda como é que vai ser a situação, se o Rodrigues vai ficar, se o time vai querer fazer esse negócio ou não. O São José e Earthquakes têm até 30 de novembro deste ano pra dizer se fica com o zagueiro ou não. Há tendência de que o Grêmio receba o sim. E a quantia aí desses milhões, a garantia desses milhões a mais nos cofres do Tricolor. Então, Filipão, uma boa venda ou o Rodrigues vai fazer falta? Cara, primeiramente, eu tava dando... Cara, essa semana passada, eu tava pesquisando sobre o Tonhão e vi que ele é titular lá, velho. Ele é titular do time deles lá e... Ele não... E ele tá sendo importante lá pro time deles, tá? Ponto número um. Ponto número dois. Num time do Grêmio um pouco mais arrumado, ele não foi tão ruim? Eu tô dizendo que eu quero ele de volta. Não, tem que vender. Porém, eu acho que o Grêmio também deve... Não deve dar... Deve realmente fazer isso aí que tá querendo fazer. Que é querer, pelo menos, a antecipação dessa grana, cara. Porque ele não é o... Cara, só lembrar. Ele entrou na fogueira daquele grenal da Libertadores em que o Pepe meteu o gol. Ele entrou na fogueira e fez uma partida... Pô, cara. Ele não jogou mal. Entendeu? Alguns jogos do Tonhão... Que ele... Às vezes se mandava pra ataque, o loucão, assim. Vários. Ele... É. Vários. É. O Zabertinho louco. É. Até porque a origem dele é atacante. Ele começou na base. Ah, ele começou. É. Então, ele foi... Foi pra zaga. Então, ele não é assim, ó. Opa. Meu Deus do céu. Se livrou, pelo amor de Deus. Ele não é horrível. Eu não quero ir no Grêmio de volta. Porque... Cara, é outra posição difícil. O zagueiro é uma posição que... É complicado, né? E é uma posição demorada. Então, é melhor que... Vai se firmar em outro clube, então. E ele tá bem lá. Seria bom pra todas as partes. Ele tá bem nos Estados Unidos. O Tonhão tava morando nos Estados Unidos. Chegou, ganhando em dólar lá. E o Grêmio não quer saber mais do Tonhão. Que é outro jogador isso aí. Então, seria bom pra todo mundo. Todo mundo. Isso aí é uma base de negociação. É. Exatamente. Exatamente. Tomara, mano. Tomara que ele vá. O Grêmio ganha dinheiro. Ele fica lá nos Estados Unidos ganhando dólar. E é isso. É isso. Boa sorte pro Tonhão. Mas agora a nossa zaga já tá se firmando. E se a gente for ter um outro zagueiro, que o Grêmio contrate um cara experiente. Um cara bom de verdade. Tem que ter um cara bom a nível de substituir Jeromel e Kahneman. Que não é tão simples assim. Nada. Nada simples. Mas a gente precisa de um cara desse porte. Não só mais um zagueiro.